Bom dia! Aqui ó, primeiro dia de aula, estamos retornando para casa. Gente, não foi avisado que não tinha cuidador. O município, como sempre, é muito inclusivo. E por ele ser inclusivo, a Fernanda, no primeiro dia de aula, criança especial, está indo embora porque não tem cuidador, não tem uma pessoa para ficar com ela. Primeiro dia de aula, todo mundo ali, os professores, e a gente indo para casa. Vamos, Fernanda! Vamos retornar para casa, porque não tem a pessoa para ficar com ela.